Sim, senti-me bem, por acaso teve um pessoal também que eu já conheço, outros que eu não conheço também poderão passar algumas palavras, deixaram à vontade, isso foi mais importante para mim. Sim, sim, acho que vai ser bom, e senti isso, quando eu cheguei, quando eu entrei cá, senti todo o pessoal entusiasmado, acho que isso de uma certa forma faz muito bem, principalmente para um atleta, uma primeira vez no clube, penso que faz muito bem. É um objetivo, penso que fui feliz no primeiro dia, no primeiro ano que eu estive cá, se passasse pela equipa B, tive um bom registro e espero continuar trabalhando e dar o passo nesse caminho, fazendo gols. Sim, principalmente a luta, a entrega, principalmente, jogar pelo objetivo do clube e da equipa, isso é o espírito de um jogador e penso que estou aqui para isso, trabalhar e fazer gols. Sim, sempre fui um jogador muito querido pela nossa associativa, o pessoal lá da Angola, o pessoal espera sempre algo de mim e penso que estou aqui para trabalhar e para mostrar que estou cá, para dar sempre aquela alegria que eu odeio antigamente. Estou feliz por estar aqui, estou aqui para trabalhar e ajudar o Rio Ave, a equipa, os seus objetivos, mas acho que nós jogadores temos uma obrigação, acho que temos um compromisso, assim mesmo, como eu disse, estou concentrado agora cá no Rio Ave para trabalhar e para ajudar a equipa, os seus objetivos. Essa é a minha pele. Eu sou Gelson Dalla. Eu sou Gelson Dalla.